Música Não consegui virar o Cone Red, né? Que pena Fala aí, minhas queridas e minhas queridas Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E... Siren Head? Quanto tempo eu dormi, tá ligado? Quem que é Siren Head, véi? Porra, eu sou da época lá do Slenderman, do GFT Killer Mas antigamente as Creepypastas eram muito melhores, véi Hoje em dia você tem a cabeça de sirene, mano E você acha que é assustador, véi Assustador é Slenderman É Sonic.exe É um maluco no pedaço o episódio... Não, não, cara Pois é, galera Siren Head, aí, aparentemente É um novo personagem, aí, do mundo das Creepypastas Que está apavorando todo mundo, tá ligado? Eu, honestamente, não tinha conhecimento sobre esse personagem, aí Até recentemente, tá ligado? E eu não conheço muito sobre o personagem Eu sei que ele é um personagem místico Que eu achava que tinha a ver com o SCP Mas não tem nada a ver, tá ligado? Parece que ele é não oficial do SCP Mas ele não é oficialmente desse grupo aí, tá ligado? E eu sei que ele tem a cabeça de sirene Ele é como se fosse mais ou menos um Slenderman Só que com essa bizarrice nele, tá ligado? Ele faz uns barulhos estranhos Tem uma porrada de habilidade Enfim, se você quiser saber mais sobre o Siren Head Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Dá uma olhada aí que você vai saber mais, tudo bem? Dito isso, galera Obviamente que não ia deixar de sair em alguns jogos relacionados ao Siren Head E hoje eu vou jogar um deles aqui Chamado Siren Head Olha só Criatividade nível 1000, tá ligado? Enfim, galera Sem mais delongas Bora partir gerado pra esse jogo E vamos ver se esse personagem realmente é tão assustador Quanto o episódio perdido num maluco no pedaço Porra? Aperturinha bonita, né, véi? Rapaz Gostei disso aqui Bem profissional, véi Undreamedpanic.it show Uh, interessante, véi Já temos uma fonte de mitologia de jogos bons aí, pelo visto Vamos lá, galera Então Siren Head, tá? Já estou com o jogo aberto aqui E a música não havia começado por algum motivo Até o momento de eu clicar na tela, pelo menos Vamos lá, então É 2020, esse jogo é bem recente Acho que ele foi lançado aí Mais ou menos na semana passada, retrasada Não me recordo bem Mas enfim, Siren Head O que eu consigo ver aqui pelo jogo É que ele está com uma estética de VHS Ou de jogo antigo, pelo visto, tá ligado? Parece que isso aí virou moda entre os jogos hoje em dia E isso eu acho bem legal, velho Vamos dar uma olhada nos controles aqui, ó WSD se move Tranquilo No mamilo Normal Movie right Flashlight F F de lanterna, obviamente, né? E de interagir Ping object Ping object É I, R Rifle Cara, a gente tem uma arma, velho A gente tem uma arma, velho Pô, eu achei interessante isso aqui, velho Só tem que decorar esses controles aqui, mano Rifle Ping object Flashlight WSD e 2 Tá, beleza Enfim Vamos lá, então Vamos dar uma olhada nos gráficos aqui Qualidade Potato Potato É o caralho, velho Vai chamar o cabeça de batata na casa do cacete, velho Eu quero ultra, velho Eu quero ultra, maldito Anti-Aliasing Deixa no ultra também Shadow quality Deixa no high Porque aqui a gente recém investiu num PC novo É pro bagulho tancar Se não eu jogo da janela Tá ligado? Então vamos lá Vamos fazer essa bagaça agora Resolução 1080p Apply Ok, não sei se mudou muita coisa Mas enfim Vamos dar uma olhada nos créditos Que é a parte mais importante do jogo Os devidos créditos estão aí na tela Dito isso, vamos começar Porque eu tô curioso Estou curioso pra ver Eu quero meter bala Eu quero meter tiro Eu tenho um rifle Eu tenho um rifle Eu tenho que aproveitar desse rifle, mano Então So Então o que, velho? A escola acabou E meus amigos querem que eu vá acampar com eles Isso nunca dá certo Isso aqui é clichê de filme americano Só dá e dá bosta, tá ligado? Fica em casa Ou você leva a máscara e o álcool já Eu não gosto de acampar Mas quer saber? Meus amigos disseram Ei, Fred Você nunca sai com a gente Você sempre tá em casa jogando Atari Porra Esse aí é retrô Gostei Bom, acabei de pegar minha licença De meu Minha carteira do motorista Posso sair pra me divertir É o primeiro dia de verão South Point Middles Aí vou eu O nome do cara tinha que ser Fred, mano Mas Sempre que vai na merda Ou tem algum Fred no meio Tá ligado? É Fred Gruger É Fred Fazbear É o Fred da esquina lá Tá ligado? Que vende as marmitas lá, mano Só dá bosta quando é Fred Bom Vamos começar então, velho Ó O gráfico é full retrô, tá ligado? Bem-vindo a South Point Middles Está escuro aqui E use o F para sua lanterna E para interagir Não acenda sua lanterna por muito tempo Pode irritar pessoas ou alguma coisa Eu quero que se fuda as pessoas Eu quero irritar mesmo Eu tô aqui pra irritar, velho Ah, pingue seu próximo objetivo Eu achei que era alguma coisa de objeto É objetivo, mano Vamos ver aqui, ó Tá, o F Beleza, ok Cara, o que a gente está julgando? O Siren Head ou o Alan Wake, velho? Porque isso aqui está bem parecido, tá ligado? Ah, tá Aperta o R Ele mostra o objetivo Isso vai ser útil pra gente E o rifle, dá pra usar? Não, não dá pra usar rifle Bom, vamos caminhando pela floresta Enquanto seu lobo não vem Comer a gente com a chapeuzinha vermelha E a vagamunda da vó dela Vambora, vai Ahm Eita porra Tá bem escurinho o jogo, tá ligado? Mesmo com a lanterna O bagulho está bem escuro mesmo, velho Por que ele não vai... Quem é o filho da puta Que vai acampar no meio de um lugar desse aqui, tá ligado? Tipo, à noite, assim No meio da madrugada Fodas Tá, o Shift corre, obviamente, tá? A barra de espaço pula Não lembro disso aqui ter sido falado no tutorial Mas enfim Ah, achei os bagulhos do acampamento, velho Vamos cozinhar marmita Isso é sangue, meu Deus Isso é sangue? Meu Deus Acabei de ouvir um negócio falando que alguns estudantes desapareceram, tá ligado? Ok Aperte a tecla C para agachar Use essa habilidade para chegarem as pequenas, tal, tal Ok Eu provavelmente devo ir para o Watchtower do... Tá, beleza Cadê o Zé Colmeia aqui? Não tem Zé Colmeia? Beleza Ok Tem o veículo aqui do Breaking Bad Tá ligado? Tá saindo fumaça, metafetamina aqui dentro Aqui tá o cenário de produção Não tem problema Vamos achar esses bostas, então Cara, eu já gelei, tá ligado? Eu não sei se vocês já viram algumas fotos do Siren Head Mas, tipo, é um maluco colossal de grande, de alto, tá ligado? Pelo menos é o que eu acho, né? Não sei se tem variações dele Mas, tipo, o que eu vi, pelo menos ele... Era uma torre, o maluco Como que a gente vai fugir de uma torre? Não sei, velho Quanto maior eles são, mais forte eles caem Você sabe aquele ditado, né? Enfim, vambora Será que eu vou pelo meio do mato? Tá, o C, pelo menos Eles poderiam ter colocado no CTRL isso, né? O C é meio sacanagem, velho CTRL ficaria mais fácil de agachar, mas enfim Eu acho que isso a gente pode até redefinir se quiser, né? Vamos de boa Tá, eu preciso achar alguma abertura aqui na floresta Porque essas árvores não estão deixando a gente... Achei, achei, caralho Maravilha Eita porra Eita porra Tá, eu tô ouvindo uma... Eu tô ouvindo uma sirene aqui Que porra é essa? Ah, tá Estou ouvindo uma sirene no fundo, tá ligado? Eu definitivamente não gosto nada disso Peraí Slenderman? É você? Sinceramente eu não sei quem que eu prefiro aqui O Slenderman Os monstros lá O próprio Alan Wake, tá ligado? Eu prefiro... Eita porra Caralho, eu vi um negócio vermelho lá Achei que era um ufão, mano Vocês viram que a NASA confirmou, inclusive, né? Existe os ETzinho lá pontuno pra caralho Agora o bicho vai pegar, maluco Agora o bicho pega... Não, já era Chama todo mundo pra vir me abraçar agora Quando eu tô armado Em jogos assim Eu me sinto mais seguro Ó Perfeito, velho Para o rifle Aperte dois Aperte de novo pra guardar Beleza Reload Você só pode segurar um item de cada vez? Tá, eu tô tentando Ah, tá Então quer dizer que se eu tiver Com a lanterna Eu não consigo pegar Eu não consigo pegar o rifle, galera Eita porra Que, que? Tá falando alguma coisa de mutilão Não sei Porra Ai, meu Deus Não, o cara do rádio aqui Ele falou que Ele falou alguma coisa de corpo mutilado Tá ligado? Eu definitivamente não gostei disso Corpo mutilado É o caralho, meu consagrado Mano, essa lanterna não tá fazendo nada Eu vou de rifle, velho Foda-se O rifle, pelo menos Eu consigo mirar, ó Eu até daria um tiro aqui Mas eu não quero gastar munição Porque provavelmente eu vou precisar, velho Ué Cadê o objetivo? Ah, tá Beleza Caralho O bagulho virou COD, tá ligado? O bagulho virou COD, mano Ah! Meu Deus Cara, apareceu o bicho Apareceu o bicho Fodeu, mano É Acaba aí que eu tô confuso Calma Calma que ele apareceu Aperte o botão do mouse direito Para ver mais longe Ahn, tá, tá Vai, cara Vai! Atira nele Ah, puta que pariu, maluco Isso é muito burro Isso é muito burro, velho O que aconteceu? A gente bugou no chão? A gente bugou no... Peraí Mirar a sua lanterna G Lamp Red Vai fazer com que você esteja perto A sua luz vai ficar laranja Quando você precisar tomar cuidado Tá, beleza Então é pra isso que a gente precisa acender a lanterna nele? Acabou A gente voltou tudo Ah, mas que... Porra Ah, aí você me fodeu, velho Aí você me fodeu, jogo Porra Oxi Caralho Eu, eu, eu Vocês ouviram isso aqui? Meu Deus, ainda bem que eu não parei de gravar isso aqui, velho Mano Do nada vem um berro, velho Eu não tinha ouvido isso antes Caralho Que merda é essa, velho Caguei um pouco na calça Vou ter que me limpar depois Foda-se Que? 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 Oxi! What the fu... NÃO! 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 What the fu... Que bom! Eu acho que eu buguei o jogo, véi. UOU! NÃO! 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 Eu quebrei o jogo. Eu quebrei o jogo. Tipo... Eu quebrei o jogo! Foda-se! Parabéns! Bom galera, eu sinceramente não queria ter que fazer isso, mas infelizmente a gente literalmente quebrou o jogo, tá? O jogo só acontece aquilo lá aleatoriamente, eu não entendi o porquê. Mas pelo que entendi, como a gente bugou no começo do bagulho, quando tava as falas ainda, eu acho que foi bug, tá ligado? Eu, sinceramente, eu não sei, véi. Mas enfim, eu tô vendo uma gameplay aqui pra gente poder acompanhar aí o que que acontece no... O que que acontece no jogo, então vamos dar uma olhada aí, porque... Basicamente a experiência vai ser a mesma, tá ligado? Pô, o jogo já começou quebrando, véi. Ó, gente, é muito boa em quebrar jogo. Puta que pariu, véi. O Guinness tá com inveja agora. Vamos lá. Ahn... Isso eu não lembro de ter aparecido, hein? Eu não lembro de ter aparecido isso pra gente, tá ligado? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Olha lá, o cara tá admirando lá fora, véi. Tá admirando a paisagem. Tipo, eu... 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 sinceramente eu não sei, tá ligado? Eu não sei se foi um bug que depois, tipo, você tem que, sei lá, baixar de novo o negócio. Eu não sei, véi. Mas pra mim foi muito esquisito isso aí, véi. Bom, agora o cara pegou o rifle e ele vai embora. Vai na caça aí, véi. Vai na caçada contra o Pernalonga aí, véi. Tá, o ponto que a gente chegou foi basicamente aqui, onde a gente teve a nossa primeira morte. Tipo, a gente chegou em uns 5 minutos de gameplay, tá ligado? Oxe. Acho que o maluco não tá afim de ir embora não, hein. Olha lá, tem a... tem a mira precisa aí. Beleza. Caralho, mano. Se eu fosse ele, eu já teria corrido pro carro e teria voltado pra casa pra jogar Atari, mano. Nem fodendo que eu tava... Eita porra! Agora que eu vi! Meu Deus, velho! What the fuck? Olha o tamanho desse trabuco, véi. Ah! Então dá pra ser... What the fuck, véi? O cara... O cara vira uma árvore, mano. Ele meio que usa a árvore pra camuflar. Mas que filho da puta, velho. Também que as árvores normalmente não tem uma porra de uma sirene no topo do bagulho, tá ligado? Tem uns galhos lá e tem uma sirene no meio da árvore. Mas tudo bem. Até que a camuflagem é boa. Pô, interessante. Você tem que meter bala no maluco. Isso aí é bom pra caralho, véi. Peraí, como é que o cara sabe que tem uma porra de um rádio de mais nada? Do não sei da onde ele tá indo, entendeu? Como é que ele sabe disso? Ué. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Que porra, o cara não sai de casa, só joga Atari, só fica jogando lá o Pong da vida, tá ligado? Porra. Tá, e aí? Achou. Achou. Tá, toda vez que o cara gemer é porque ele tá em algum lugar aí, véi. Tá, o bom do jogo é que realmente o objetivo sempre fica bem claro pra você. Se não tivesse isso aí, meu consagrado, você tava fudido, véi. Ia passar uma live de 10 horas tentando achar as coisas aí. Eita porra, velho. Nossa. Sarah, é você? Vixe, mano. A amiga dele virou um... Virou um frango desossado, mano. Coitada, véi. Cara, é por isso que você não acampa à noite, assim, aleatoriamente no lugar desse. Eu preciso retornar à energia da torre. O que vocês têm dito depois de um mês de procurando, os filhos não podem ser encontrados. É autorizado que um dos amigos... O que vocês têm dito depois de um mês de procurando, porque ele sentiu que eles estavam mantendo ele em casa. É certo, Freddy. Nós todos sabemos o que você fez. Tá, você já falou isso, meu consagrado. Você já falou isso, consagração. Tipo, o pior é que tem umas coisas se mexendo... Vocês viram uma coisa se mexendo na árvore ali em cima no canto, véi? Tipo, é muito bizarro, véi. Tem, tipo, meio que uns pássaros. Não sei se é folha, se é os gráficos, se é o... O cabeça de sirene, tá ligado? Inclusive, é uma boa teoria. Eu acho que o cabeça de sirene, ele deve ter sido... Ele deve ter sido inspirado no cabeça de pirâmide, né? No Silent Hill. Porque eles têm uma pegada bem semelhante, assim. Tudo bem que a história dos dois não tem nada a ver. Oi, sirene! Toma bala. Toma bala, melhor. Pronto, peidou e vazou, véi. Já era. Então, tudo bem que a história dos dois, assim, não tem nada a ver, tá ligado? Mas eu acho que a inspiração é clara aí, véi. Não tem uma pirâmide na cabeça, só tem uma sirene na cabeça. E a gente também foi uma inspiração, porque a gente tem bosta na cabeça, né? Enfim, vamos prosseguir aqui. Tá ligou o rádio. Olá, esse é o Oficial da P***. Eu vou te ouvir alto e claro. Você vai me dar instruções sobre como conseguir a segurança. Essa é a rádio da rádio da rádio da rádio. Então, a gente sabe onde você está. Nós vamos dispassar os oficiers assim que podemos. Mas, como nós sabemos, nós não podemos entrar nessa área muito facilmente, então... Você vai ter que fazer um pouco de trabalho de braço mesmo. A gente tem que entrar na rádio da rádio. Você não pode chegar a cabeça de sirene até aquele ponto, então você vai ter que me desistir. Você vai ter que ir lá. Você vai te trazer para casa. Pronto e fora. Então, eu preciso atravessar a ponte. Oh meu Deus, eu consegui isso. Cara, vou falar para vocês, a estética desse jogo é fantástica, velho. Eu gosto muito. Eu já falei isso várias vezes. Apenas e espera. Espera para o que você diz. Faça. Você vai encontrar. Oxi! Desista. Aperte Z para deitar. Tem um botão para desistir, velho. Harakiri, mano. Desistiu? Caralho, velho. Vai se foder. Cara, isso é... Eu nunca vi um jogo desse assim que tem um botão para você desistir. Para você deitar no chão e chorar, tá ligado? Aí aparece o... Descender lá para você e aí, choraste? E te come, tá ligado? Aí você buga na fase e desce no chão. Vai direto para o inferno, velho. Puta que pariu, mano. Cara, ele tá dando uma sambadinha aí, tá ligado? Tá meio embaçado o bagulho. Isso, vai para lá, 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 velho. Vai para lá, meu consagrado. Isso, vai embora, vai embora. Mano, por favor, me respondam nos comentários se isso que aconteceu comigo foi bug mesmo ou se o jogo é assim mesmo, porque para mim não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, eu fico triste de eu não estar conseguindo jogar isso aqui, porque eu queria realmente jogar, mas... Não tem jeito. Eu tentei várias vezes e bugou todas, tá ligado? Parece o Kiko chorando, velho. Cadê? Eu tô ouvindo os passos. Cadê? Cadê? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Ih, caraca, eu não tinha visto ele. Ele apareceu do nada, velho. Eu tô olhando lá para o horizonte, do nada o cara tá do meu lado, velho. Caceta, maluco. Vai, tá chegando, tá chegando. Vai que você chega, confia. Confia no pai, na irmã, no filho, no sobrinho, na madrasta, na professora gostosa. Só confia, vai embora. Só vai, vai. Agora tem que achar a maldita ponte. Tá, ok. Não tem passo mais. Cara, esse cabeça de sirene é filho da puta, né mano? Nem com bala ele te deixa em paz, velho. Ele te deixa durante um tempo, velho. O que você não atira na sirene dele? Não é? Você atira na sirene dele? Ele não é mais o cabeça de sirene? Você mata o bicho. Ele pode até continuar vivo, mas ele não é mais o cabeça de sirene. Ele deixa de ser uma creepypasta. Ele é deletado pelo... Você tá lutando, você tá ligado? O efeito é o mesmo, velho. Deveria fazer isso, velho. Ó, achou a ponte. Achou a ponte, velho. Vai lá, Dora Aventureira. Atravessa aí. Essa criatura fez isso. Parabéns. Ó as águas vivas aí. Acho que eu me lembro de ver uma fábrica por aqui. Esse cara já esteve aí, mano. Esse cara já esteve aí. Esse cara mora aí, velho. Esse cara tá com fome, velho. Esse maluco tá com fome, velho. Vai comer bateria até o cu fazer bico, mano. Você é louco consagrado. Só vai embora, pelo amor de Deus, velho. Sai daí, mano. Sai daí, velho. Eu ouvi um passo. Não sei se foi dele, mas... Eu ouvi um passo. E tipo, o maluco já sabe usar um rifle, mano. O cara é foda pra caralho, tá ligado? O maluco jogou muito Atari, agora ele virou um veterano da guerra. Ó a sirene. Ó a sirene tocando. Esse bagulho da sirene também não lembra Silent Hill? Porque quando vai dar bosta, a sirene toca, né? Será que isso também foi puxado, Silent Hill? Muitas referências. Quase lá. O policial disse que ele tava a caminho. Carai, que porra de fábrica é essa, mano? Quem que alocou uma fábrica aí em primeiro lugar, tá ligado? Pra quê? Vai fazer o quê aí, mano? Vai cortar mato, mano? Vai afiar lápis de escola, mano? O que você vai fazer no lugar aí no meio do nada, tá ligado? Mano, não faz a bosta de entrar aí, velho. Não faz a merda de entrar aí. É muito burro. Ah tá. Não, ele entrou. Ele é burro mesmo. Mas tipo, o lugar é aberto? Eu não entendi. Era só uma entrada? Essa porra foi derrubada, mano. What the fuck? Vai lá, piramidezinha. Piramide não, sirene, né? Já tô bugando aqui. É que é tanta cabeça, velho. Cabeça de strum, cabeça de bossa, cabeça de bagre. É um monte de porra diferente, velho. Eu acho que ele vai conseguir chegar. Mano, o bagulho tá ali do lado, velho. Só vai. Será que você não pode muito ir pelo mato? Tipo assim, o cara nem usou a lanterna o jogo inteiro praticamente, tá ligado? Só no comecinho assim, tipo, acabou, velho. Nem isso praticamente. Serviu pra porra nenhuma a lanterna. Você só vai armado. Porque o jogo ele é iluminado o suficiente pra você ver sem a lanterna. Tô quase lá, só tem que seguir esse caminho. Por que ele droppou a arma? Nossa senhora. A música é o significado de que o cara não vai conseguir sair. Ah, agora. Tá vendo? Só de falar lanterna o cara não pera. Deixa eu usar isso aqui que eu não usei antes. Ah, é a música tema do jogo. Pô, eu gostei dessa música tema, velho. Eu adorei essa música na real, velho. Ué, a música é muito louca, velho. Será que ele vai chegar? Será que ele vai chegar? Confira no próximo capítulo de Malhação. Eita porra. Achou. O que é? Aaaaaaah! 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 Que bosta, velho Que bosta, mano Não, na moral O jogo, ele é muito legal Pelo menos o pouco que eu joguei dele Exceto a parte que bugou pra mim Mas o restante do jogo que eu fui obrigado a assistir aqui Ele é muito legal, tá ligado? Ó, só pra deixar bem claro Eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo O link pro vídeo que eu assisti aqui do jogo Só pra vocês darem uma olhadinha aí juntos Se vocês quiserem ver Pra dar um apoio pro canal da pessoa que jogou isso aqui também Porque o cara deve ter infartado também nesse final, tá ligado? Mas enfim É, cabeça de sirene Eu achei de veras interessante Eu achei ele até, tipo, ok Até certo ponto, tá ligado? Durante o jogo ele tava ok, ele tava chegando assim Tava meio que sensualizando pra cima de você E você metia a bala nele e o cara Virava a estátua, tá ligado? É aquele jogo da estátua, ó lá Fica dançando o jogo inteiro E depois ele vira a estátua quando toma a bala Mas o final desse jogo, velho Meu Deus do céu Eu tenho certeza que esse não vai ser o único jogo do Siren Head Que vai ter por aí Então, mais pra frente a gente pode até jogar mais alguns E eu espero que não bugue com a gente Espero profundamente que não bugue com a gente, tá? Dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse jogo aí Clique aí embaixo no gostei Se vocês gostaram do vídeo Comentem aí embaixo o que vocês acharam também Se vocês não estão inscritos, se inscrevam Aqui a gente traz tudo mais um pouco Sobre coisas bizarras Coisas de terror Coisas de Sonic também E coisas retrô também Que eu gosto bastante de trazer aqui Nas lives especialmente, tá? Mas é Basicamente, terror aqui é o carro forte do bagulho Tá? Enfim Siren Head Cadê? Cadê a minha pirâmide aqui? Cadê? Eu já joguei fora a minha pirâmide Enfim Vai sem pirâmide mesmo, galera Falou Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau